Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem família? Firmes? Tudo tranquilo? Eu sempre falei né família, sempre dei o toque assim ó O pessoal me perguntava quando eu usava a Black Hawk, olha que distância ela tá, 40 metros E aí, mas pra que 40 metros? Pra que tudo isso? Aí eu ia pra as caçadas com a Black Hawk 10, 15, 20 metros, ia tudo pro chão 25, 30, 40, ia tudo pro chão Certo? Pra finalizar esse assunto então família, pra finalizar esse assunto A partir de abril agora eu vou só jogar praticamente caçadas aí Só vou jogar caçada Então, por isso que eu tô fazendo esses vídeos, trocando ideia Porque na minha humilde opinião, encho o saco família, encho o saco Mas eu não vou deixar de estar fazendo a minha parte, sempre tentando ajudar Beleza? Então este vídeo aqui vai ser o mais completo de todos É o mais completo de todos, você só vai errar Se você quiser Você só vai errar se você já saiu desse vídeo, já pulou É... ali... não, não me interessa Eu sou o cara E a... então beleza, beleza Se liga nesse vídeo aqui, família PCP top? Top Chumbo top? Top Luneta top? Top Se liga nesta situação aí família Olha essa situação aqui Olha essa pergunta Espera que não soluciono É difícil uma ave Esperar três disparos O cara errou Três disparos No quarto ele acertou Sendo que Na hora que eu olhei a primeira vez Eu já vi Rapaz Ah Marcio, tu é o cara Não, tu é o bichão Ah, tu é o melhor, melhor do mundo Não, claro que não Só que já deu pra ver Vai Marcio, é muito pra minha cabeça isso É muito pra minha cabeça isso Primeza Pra resumir Tá aqui o vídeo Que vai mostrar Tudo perfeitamente O que você precisa saber O que você precisa saber, família Certo? Você não vai errar mais disparo Basta estudar isso aí Que é muito prático É muito fácil Tá muito bem explicado esse vídeo aí Top Foi um dos mais Se não o mais top que eu vi Aí Bem feito, cara Sem enrolação O cara explicou certinho ali Serve tanto pra mira aberta Quanto luneta Serve tanto pra mira aberta Quanto luneta Lobo caçador Tá aí o vídeo do cara É só assistir aí Que você vai entender Tudo isso que eu falei aqui E você vai começar a entender mais O uso da sua carabina O uso da sua luneta O uso da mira aberta Você não vai errar mais disparo A partir de hoje Você assistiu Esse vídeo E depois você partiu lá Depois você partiu lá Pro vídeo do Lobo caçador Aí ó Você não vai errar mais disparo Gente Não vai errar Mais disparo Beleza? Boa sorte pra vocês aí Tamo junto sempre, família Tamo junto sempre Tá bom? Fique com Deus E até a próxima Valeu